Olá, meus alunos e minhas alunas, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Para quem é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, garanta aí a sua inscrição, tá? Vamos lá. Nós estamos dando continuidade hoje falando sobre a modelagem base infantil. Então, na semana passada, no vídeo anterior, eu montei juntamente com vocês, tá? A modelagem base, tá? Do corpinho, né? Da nossa princesinha aqui de 8 anos. E eu expliquei lá no vídeo, falando que a gente está fazendo uma base sob medida. Por quê? Porque a gente sabe que a medida de 8 anos, a medida infantil, às vezes acontece sim uma alteração, seja no busto, na cintura, ou até no corpinho da criança também, né? Então, por isso que eu expliquei a nossa base sob medida. Então, eu até distribuí lá, né? No nosso vídeo, eu vou deixar um link aqui para vocês poderem acessar aqui também na descrição, no qual eu especifico, né? Quais as medidas principais que precisamos tirar para que a gente possa montar a nossa base infantil. com a nossa base infantil na mão, sabemos que a gente pode fazer todas as interpretações, né? Seja vestidos, blusões também para as nossas crianças, tá? Agora, eu prometi que ia trazer o quê? A manga, a manga sob medida, tá? Então, vamos lá, primeiramente, tá? Falar sobre medidas. Medidas, quais as medidas necessárias, tá? Que a gente precisa para fazer a nossa manga, base de manga, tá? Infantil, também sob medida. E a medida que eu estou utilizando hoje é uma medida de 8 anos, tá? Para poder dar continuidade na aula que eu já fiz, né? Que eu entreguei aqui para vocês. Bom, a nossa primeira medida aqui que nós vamos tirar, tá? Da nossa princesa, seria a largura de braço, tá? O que seria a largura de braço, Tati? Vamos lá, eu vou simular aqui o meu braço mesmo, tá? Ó, imagina aqui que está o meu braço entre o cotovelo, tá? E essa partezinha aqui. Eu vou tirar essa medida aqui, ó, a circunferência, tá bom? Com a fita métrica dessa medida, tá? Eu fiz isso na minha pequena e a medida que eu achei, tá? Foi de 22 centímetros, 22 centímetros. Mas na hora que eu vou aplicar aqui, tá? Eu já vou fazer uma tabelinha. Eu vou fazer largura do braço, que é a medida exata da largura do braço dela, 22, mais 3 centímetros, que vale 25 centímetros. 25 centímetros. Então, eu vou tirar a largura do braço, mais 3 centímetros, que vai dar 25 centímetros. É essa medida aqui, ó, que eu vou utilizar pra poder fazer, criar a minha modelagem, tá bom? Fechou? Entendemos? Tá certo? Então, vamos lá agora pra nossa medida de ombro. Tati, medida de ombro é aquela medida muito fácil. Eu já tenho, se você já fez a sua base, né, de corpinho, tá bom? Então, infantil, você já tem essa medida aqui, ó, que eu tirei, ó, foi 11 centímetros, tá? Que é aquela medida onde termina lá, né, a curvatura do pescoço, tá? Aqui, ó, essa medida aqui, onde termina a curvatura do pescoço e até aquele ossinho, tá bom? Do ombro aqui, onde já inicia o nosso braço. Então, essa medida aqui vai ser a medida do ombro. A minha, tá? Da minha manequim, deu 11 centímetros. Bom, agora qual vai ser a outra medida que nós vamos ter? A terceira medida. Seria o comprimento da manga, que aí, no caso, você vai determinar, tá? Como eu estou fazendo uma base, tá? Eu vou fazer a minha base até o comprimento do punho, tá? A minha deu 42 centímetros, certo? Seria, né, do braço aqui, dessa parte do braço, né? Deixa eu criar uma mãozinha aqui, né? Seria dessa parte, ó, até a medida do punho da criança, tá? Então, a minha deu 42 centímetros. Bom, qual é a quarta medida agora, Tati? Cabeça da manga. Cabeça da manga, gente, é aquela partezinha onde a gente faz aquela curvatura, assim, na manga, ó. Tá até aqui, eu vou dar, deixo aqui pra vocês, ó. É esse pedacinho aqui onde a gente faz aquela curva, ó, pra poder encaixar a nossa manga na cava, tá, do nosso corpinho aí que a gente tá fazendo. É a parte da cava, né, é a parte da cabeça da manga, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar a cabeça da manga. Como é que a gente acha essa medida, Tati? A gente vai pegar a medida do ombro. Qual é a medida do ombro, Tati? 11 centímetros. E vou somar mais 1 centímetro. Então, a minha deu 12. Então, cabeça da manga, da minha manequim de 8 anos, deu 12 centímetros. Qual foi a sua que você achou aí? Pega teu ombro, soma mais 1, tá? É uma tabela, 12 centímetros. Bem simples, não é? Agora, a nossa quinta e última medida também muito simples. Lembra que eu falei com vocês que o comprimento da minha base, tá? Ela vai ser até o punho, tá? Ela vai ficar até o punho aqui da minha manequim. Então, eu pego a minha medida pra eu poder achar. Eu coloco largura de braço. Aí, Tati, só uma coisa pra você se atentar. Largura de braço que eu quero não é a largura do braço mais 3, não. É a largura mesmo do braço que eu tirei, tá? Que é a medida exata da largurinha ali do braço da manequim, que foi 22 centímetros, tá? Esquece esse aqui, mais 3, 25, não. Não é agora, ó. O punho eu só quero a largurinha do braço mesmo. Aquela medida, aquela circunferência que a gente tira, tá? Aqui do bracinho, ó. Eu pego essa medida e vou diminuir por 5, tá? Eu vou tirar, eu vou diminuir por 5. Então, vai dar... A minha deu 17. Então, 17 centímetros vai ser a medida do punho da minha princesa de hoje, tá? Por quê? Porque a gente entende que a manga, né? Ele é mais larga aqui e ela vai, ó, diminuindo, né? Quando chega no punho, né? Todo braço é assim, né? A gente vai, ó, diminuindo aqui. Tá bom? Gente, deu pra entender direitinho? Falei bem passo a passo pra vocês? Então, é apenas 5 medidas que nós vamos precisar. Anotem isso aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Toda essa tabelinha aqui, tá? Pra vocês poderem anotar aí, deixar anotadinho aí, tá bom? Nas suas anotações, nos seus aprendizados. E aí, a gente vai colocar em prática agora essas medidas. Bom, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou tirar esse papel. Vou deixar isso aqui, ó, do meu ladinho. Porque eu vou precisar dele aqui o tempo todo. Vou olhar pra cá e aplicar aqui, tá? Tati, o que é isso aqui? Adiantei, gente. Adiantei essa primeira parte aqui. Mas vou explicar o que eu fiz aqui. Por quê? É muito simples. Se vocês estão acompanhando as aulas comigo, vocês podem perceber que toda modelagem, gente, seja adulto, infantil, começa o quê? Sempre pelo um retângulo. Se eu falo em retângulo, significa que eu tenho que usar o meu esquadro, tá? Pra quem tá iniciando, nem precisa de ter todas as réguas curvas, né? Mas precisa sim ter o seu esquadro. Porque com o esquadro, a gente consegue criar a nossa peça, né? Esquadrada. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer... Bom, a gente pega aqui o nosso esquadro, certo? Posiciona no nosso papel. Primeira coisa, eu já marco, né? O primeiro esquadramento, né? Tanto na linha horizontal, como na linha vertical, tá certo? A partir dessa aqui, ó, eu vou só prolongar a minha linha, né? E montar o meu retângulo. Ou seja, agora, essa largura aqui, ó, a largura daqui, tá vendo que ela tá igual aqui, ela tá igual aqui também, em todo, né? Em todo canto dela, foi a largura, tá? Largura do braço que nós colocamos. Qual foi a largura do braço que você achou? A minha foi 25 centímetros. Então, é essa largura, tá? Que eu coloco aqui, ó. Então, eu coloquei 25 aqui, ó, pra poder fechar o meu retângulo. 25 aqui também. Então, eu já fechei a largura do meu retângulo. Ok? Agora, como eu achei o comprimento aqui do meu retângulo? Eu peguei a minha medida, né? Que é 42 centímetros e coloquei aqui, ó. Peguei a minha fita métrica, me posicionei aqui já na reta do meu esquadro e achei aqui, ó, 42 centímetros. Então, 42 centímetros, fui lá e fechei o meu retângulo. Então, meu primeiro retângulo já foi feito. Foi feito com a largura do braço e o comprimento da manga. Tá certo? Bom, agora, a terceira medida que a gente, né, vai aplicar aqui, a outra medida vai ser o quê? A altura, tá? Da cabeça de manga. A minha cabeça de manga, tá? Ela ficou em torno, ó, de 12 centímetros. Lembra? Medida do ombro, mais um centímetro, a minha deu 12. Essa medida, eu vou colocar aqui, a partir da base aqui, ó, do meu esquadro, tá bom? Do meu retângulo. Então, eu vou lá, ó, 12 centímetros, 12 centímetros, traço aqui e traço uma reta pra poder fechar, tá bom? A altura de cabeça de manga. Então, a gente entendendo aqui a nossa manga, a gente sabe que aqui é a cabeça da manga, onde eu vou fazer aquela curva, tá? Pra ficar na cava. E aqui, ó, vai ser a parte, o quê? Do comprimento da manga, o punho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. A partir aí desse primeiro retângulo que nós fizemos e nós fechamos com as nossas medidas. Vamos fazer o seguinte. A gente vai achar o meio agora dessa largura. Aqui, ó, ó. Dessa largura. O que eu fiz pra achar o meio, ó? Muito simples. Peguei minha fita métrica, certo? Fui lá, coloquei ela ao meio aqui, ó, aonde fechou o meu retângulo. A partir daqui, ó, eu já encontro o meio aqui desse retângulo. Aí, eu fui lá também, ó, e fui colocando essa medida, ó, aqui também embaixo, tá bom? E fechei o meu retângulo aqui, tá certo? Então, essa mesma medida que tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. A mesma medida que eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eu achei o meio exato desse retângulo. Tá certo? Bom, agora, como nós vamos fazer aqui? Nós vamos agora pensar agora na cabecinha da manga aqui, que é o ponto principal aqui da nossa manga. Então, eu vou pegar a minha régua, tá? E vou fazer uma diagonal, ó, daqui pra cá. Então, ó, faço uma diagonal aqui. E faço uma diagonal aqui também. Então, eu preciso utilizar a minha régua aqui, tá? Bom, vamos estipular que aqui vai ser frente e aqui vai ser costas, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Frente e costas, certo? Bom, vamos pegar essa diagonal aqui, tá? Vamos medir ela. Deu aqui, deu 17 centímetros. Então, com a minha calculadora, aí fica mais fácil, né? Eu vou pegar aqui o meu celular mesmo, que tem calculadora aqui dentro. Vou pegar 17, que foi a medida que eu tirei aqui, 17, dividir por 4. Quando eu faço isso, eu achei 4 e 25 milímetros. 25 centímetros, milímetros, enfim. Então, eu vou distribuir essas medidas aqui, porque eu vou dividir em 4 partes, tá bom? Então, eu jogo aqui, ó, 4,25. Aí, já prestei o primeiro ponto. 4,25. Já achei o segundo ponto. 4,25. Terceiro pontinho. Ou seja, olha aqui, ó. Vamos observar aqui. Eu dividi essa diagonal em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 3, 4. Entendido? Ó, tá aqui. 4 partes, tá bom? Mesma coisa que eu fiz aqui na parte frente aqui da em manga, vai ser nas costas também. Então, eu vou medir aqui também. Deu 17. Então, ou seja, deu 4,25, dividindo por 4. Eu peguei essa medida e dividi por 4. Então, mesma coisa eu faço aqui, ó. Vou distribuindo, essas medidas aqui. Ó, ou seja, eu tenho 4 partes aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Tá vendo? Dividi em 4 partes. Bom, depois que nós fizemos isso na cabecinha da manga e na diagonal, nós vamos começar agora, tá? Colocar as nossas medidas aqui, ó. alguns pontos aqui dentro pra gente poder dar aquele contorno de cava pra nos ajudar aí o nosso traçado. Ok? Primeiramente, a gente começa nessa parte aqui de baixo. E como é que a gente começa nessa parte de baixo? Sempre entrando. A medida que eu vou colocar vai ser entrando essa primeira parte. Tanto costa como frente. Aqui nas costas, tá? Eu vou entrar aqui pra dentro, Pra dentro em torno, tá? de 3 milímetros, tá, gente? Então, ó, 3 milímetros mesmo. É coisa mínima. Na frente, eu vou entrar 5 centímetrozinho, meio milímetro, meio, 5, tá? Então, aqui, ó, vou até deixar anotado, ó, 5, e aqui, ó, 3 milímetros, tá bom? 5 e 3 milímetros. Bom, depois que eu fiz aqui e entrei isso aqui, ó, tá? O que que eu vou fazer? Eu já vou pra parte aqui de cima. Isso aqui eu não vou utilizar. Eu vou pra parte aqui de cima. Essa parte de cima, tanto frente como costas, eu saio, tá? Mas são medidas diferentes. Na parte frente, eu saio 1 centímetro. Então, eu vou lá e marco aqui, ó, 1 centímetro. E na parte de costas, eu vou sair 1 e meio. Então, marco também 1 e meio. Tá aqui, ó, marcadinho, tá bom? Então, eu vou anotar aqui também, ó. Aqui, eu vou até colocar aqui fora, que eu saí, né, 1 centímetro. E aqui, eu saí 1 e meio. Tá bom? Tá ok? Bom, agora, antes da gente fazer a nossa curva, o que que nós vamos fazer? A gente vai, muito simples aqui, ó. Depois dessa parte aqui de baixo que a gente achou, tanto frente quanto costas, tá vendo? Primeira, segunda parte. Primeira, segunda parte. Nessa segunda parte aqui, eu acho o meio disso aqui. Então, com a fita métrica mesmo, gente, ó, peguei aqui o meio, vou lá, divido a minha fita métrica aqui, ó, não precisa nem de calculadora, não, ó, meio, ó. E marca esse pontinho aqui do meio, meio, tá vendo? Achei o meio dessa aqui. Mesma coisa na parte costas, ó, primeira, segundo, né, segundo espaçozinho aqui. Também, eu acho o meio dele aqui também, mesma coisa, pego a minha fita métrica aqui, dobro ela ao meio, bateu aqui, ó, eu achei o meio dessa medida, tá? Agora sim, Tati, eu posso fazer a minha curva aí de casa? Posso! E aí, eu vou passando por esses pontinhos, tá bom? Eu vou começar com traçados, ó, começo daqui da cabecinha da manga, passo por esse pontinho aqui, ó, que eu entrei, passo por esse aqui que eu achei agora, e vou, ó, contornando até aqui, tá vendo? Faça com traçadinhos, que, olha, fica muito mais fácil pra você poder conduzir a sua curva, ó, não precisa nem da sua régua curva, ó, passei pelo aquele pontinho da frente, ó, de meio centímetro que eu entrei, vou passar por esse ponto aqui que eu achei agora, ó, e vou ligar até aqui, então, ó, com tracinhos, eu consigo ligar, liguei, opa, vou até ali a altura máxima aqui da cabecinha da minha manga, passo por ele, tá vendo? e vou ligar aqui, ó, nessa subidinha aqui das costas, ó, tá vendo como é que tá ficando bonitinho? Venho e vou ligar agora, onde? Até aqui, ó, aí, esse pontinho aqui que eu achei aqui, esse aqui, esquece, tá, gente? Morreu, morreu ele, morreu, ó, passei por ele e venho até aqui dos 3 milímetros que eu achei, ó, que foi a primeira medida que eu achei e vou morrer aqui, ó, no finalzinho aqui da minha cabecinha de manga, correto? Vou agora, ó, riscar mais ele aqui pra poder sobressair pra vocês aí no vídeo, o que que vocês acharam? Tá vendo? O cuidado maior vai ser só nessa parte aqui, ó, tá vendo? Mas, gente, tá explicadinho, com tanto detalhezinho, tá bem passo a passo, bem devagar, pra você que tá acompanhando aí online, nossa, não ter dúvidas mesmo, sabe? Bem passo a passo, é fácil, tá? Faça aí a sua modelagem pra você poder compreender a sua cabecinha de manga, entender aí esse mecanismo dessa curva, dessa curvatura, né, que você faz aqui, tá bom? Bom, meninas, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora, tá? Fazer o nosso punho, bem simples, tá? Vamos lá. Lembra que o nosso punho, né, a gente achou largura de braço, que é aquela primeira largura de braço que a gente tira, que a minha deu 22, certo? 22, menos 5, deu 17, e vou pegar esses 17 aqui, tá? E vou fazer isso aqui, ó, coloco ao meio, tá? Meio, na fita métrica mesmo que eu vou fazer, ó, e esse meio aqui, eu vou jogar também no centro da minha manga, no meio aqui da minha manga, né, esse traçado aqui significa que é o meio da minha manga, que é o centro da minha manga, então eu jogo essa mesma medida aqui, ó, no centro também, ou seja, então eu tenho aqui, ó, vou fazer a marcação, ela vai terminar aqui o meu punho, 17, e aonde bate 17? Aqui, ó, tá? 17. Ou seja, já tenho aqui a minha manga e já posso ligar, tá certo? A minha cabecinha de manga ao meu punho, só ligar, só ligar, gente, ó, ligo aqui com a régua, ligo com a régua aqui também, ó, cabeça de manga com o meu punho. Acabou, gente, acabou, minhas alunas, meus alunos, ó, já temos aqui a nossa base de manga, tá? 8 anos, a minha 8 anos, sob medida, tá? E aí, o que que acontece? Agora eu só tenho que colocar o quê? Margem de costura de 1 centímetro em toda essa, tá? Essa manga, então você vai lá, ó, vai colocando aqui, ó, pega a tua fetamétrica e vai colocando aqui, ó, acho que a parte talvez mais difícil possa ser essa parte da curva, então você vai, contornando aqui, com a sua fita, que aí vai dando bem certinho, tá? Essa parte aqui já é mais fácil, ó, você vai contornando ela, que aí você vai achar aqui, ó, a sua curvatura aqui certinho, pra depois você cortar ela já com costura, tá bom? E a partir da nossa manga, né, pronta, da nossa base, a gente pode fazer as nossas interpretações de manga, fazer a cabeça da manga franzida, ou então com volume aqui dentro, ou mais curtinha, né, ou ela, manga sino, dá pra fazer, né, todas as variedades aí de interpretações de manga infantil. bom, manga totalmente aqui finalizada, já coloquei aqui o acréscimo de costura em todo esse contorno, tá? Já recortei, então, pra próxima aula nós vamos estar fazendo a interpretação, seja da manga, como também, né, da base do corpo também, deixa eu pegar aqui pra vocês poderem ver. Ó, essa aqui, ó, foi a base do corpinho que a gente fez na outra aula, pra vocês ainda que não viram essa aula, assistam, tá, que a gente fez a base aqui sob medida, como fizemos também a manga, né, sob medida. Então, o próximo vídeo vai ser o quê? Eu vou trazer um vestido aí, tá, utilizando essa modelagem, eu vou fazer já a interpretação junto com vocês, com a manga também, então vai ficar bem bacana aí o nosso vestido, o vestido pra nossa princesa, tá certo? Então, espero vocês, você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like nele aí, tá bom? Seu curtir, o seu comentário, tá certo? Compartilha aí pra galera, pras meninas e meninos aí que querem aprender aí a costura, a modelagem, tá bom? É um prazer poder tá trazendo esse conteúdo, né, de modelagem, de corte e costura pra vocês. Eu deixo o meu beijo, o meu carinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!